Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Cáspara e nesse vídeo nós vamos prosseguir com a aula anterior, onde nós aprendemos a criar as texturas da bola de bilhar e também aprendemos a criar a textura do tecido da mesa de sinuca. Então, só complementando aqui para vocês que estão chegando agora, eu vou abrir essa pastinha que foi criada na aula anterior e nessa pasta nós temos aqui os padrões do Photoshop, que eu mostrei bem detalhadamente como utilizar, as referências e também as texturas que nós criamos nas aulas anteriores ou na aula anterior. Essas texturas aqui, vamos abrir ela no Photoshop e vocês vão perceber que nós temos aqui todos os números. Um detalhe que eu esqueci na aula anterior, acabei esquecendo de citar, é que os números 6 e 9, eles possuem esse pequeno traço embaixo. Então vocês vão ver de perto aqui que nós temos os 6. A única coisa que eu fiz aqui de diferente foi pegar o brush aqui com a ferramenta e criar um risquinho aqui abaixo, esse risquinho preto, né, claro, só para mostrar aqui a base do 6, tá bom? E no 9 também foi feito isso. Então temos aqui a base do 9 e foi feita dentro do Photoshop. Depois que nós criamos essa textura, nós temos que salvá-la lá dentro daquela pasta. Então vamos apertar aqui o atalho Ctrl Shift S, esse atalho que ele vai abrir essa janela para poder salvar o arquivo e vamos salvar como JPEG mesmo, tá? Pode ser esse formato aqui super tranquilo. Então salvamos, formato JPEG, vamos lá na pastinha agora e observem que apareceu aqui as texturas, bolas de bilhar e também madeira taco. Essa madeira taco é uma textura que eu separei aqui para a gente poder aplicar no taco, que nós também vamos modelar. Então nós vamos ter três elementos. Nós temos a base, que é o tecido que nós aprendemos a criar, a textura ali dentro do Photoshop. Temos essa madeira que vocês podem baixar lá no nosso site e temos também as texturas das bolas. Com todos esses ingredientes em mãos, agora nós vamos passar para o 3D, tá? Eu tenho certeza que vocês devem estar muito ansiosos para ver os modelos 3D. Antes de começarmos a falar aqui sobre o 3D, eu já quero convidar você a participar do nosso canal. Então já aproveita aí para dar aquele se inscrever, ativar as notificações e também deixar o seu like, tá bom? Conto com vocês. Vamos lá. Vou abrir aqui o 3DS Max. Eu estou utilizando a versão 2021, mas você pode utilizar qualquer versão que você quiser, desde o dia 2010 até a versão 2021, tranquilo. E para a gente poder começar a realizar aqui a modelagem, eu quero fazer aqui alguns toques, algumas dicas, para poder melhorar o seu fluxo de trabalho dentro do 3DS Max. Então começando aqui a falar um pouquinho sobre topologia. Se você pensa, por exemplo, em criar aquelas bolas, vamos ver aqui as bolas de bilhar, vamos abrir aqui as referências, e temos aqui a imagem das bolas de bilhar. Se você pensa em criar essas bolas de bilhar, a primeira coisa que vem à cabeça, provavelmente, é uma esfera. E dentro do 3D, você tem lá a esfera. Então vamos ver aqui dentro do 3DS Max, que nós temos aqui os objetos primitivos e a esfera, certo? Então criei aqui uma esfera, ok. Só que existe um pequeno problema se você comparar aqui a questão de topologia do objeto, tá? Não se preocupe com o mapeamento nesse momento. A topologia desse objeto, ela se encontra nesse ponto aqui, criando vários triângulos. Vou mudar a cor do objeto aqui, só para vocês verem com mais clareza. Então nós temos esse encontro aqui de toda a topologia reunida em um único pontinho. Se eu conseguisse criar um objeto esférico, mas que a sua topologia fosse totalmente distribuída, eu vou ter ganho na hora da renderização, porque computacionalmente falando, a renderização acontece mais rápido. E como que isso vai acontecer, né? Eu vou criar aqui um objeto esférico derivado de um cubo, de um objeto quadrado qualquer. Então vamos vir aqui no Box, eu vou criar aqui um cubo, marquei a opção Cube, e criamos o nosso cubo, certo? Uma vez feito aqui o cubo, eu vou vir aqui no nosso painel, o Modify List, selecionamos o modificador Turbo Smooth, aplicamos o Turbo Smooth, o cubo vai ser redividido aqui algumas vezes, vou colocar duas ou três interações, e observem que agora nós temos o mesmo formato esférico, porém com uma topologia totalmente distribuída. Isso aqui dá para ver claramente observando os dois objetos. Claro que não vai ter um ganho gigantesco, não vai ser uma coisa enorme, mas você vai ter uma melhora aí no seu modelo. Eu tenho a impressão de que quando a gente aplica também esse Turbo Smooth a um cubo, ele fica ligeiramente com as quinas pontiagudas, como se fossem algumas quinas ali um pouco mais apontadas, tá? Então, só para a gente poder corrigir isso um pouquinho mais, eu vou aplicar um novo modificador chamado Spherify, que é um modificador que vai esferizar esse objeto. Então vejam que já tem aqui uma mudança bem sutil, mas ela acontece. Quando nós aplicamos o Spherify, nosso modelo é corrigido. E finalmente, vamos converter como de Table Poly, e agora vamos centralizar o ponto pivô, porque por enquanto o centro pivô está na base, eu quero centralizar no meio da massa do meu objeto 3D. Então cliquei aqui em Hierarquia, Effect Pivot Only, Center to Objects, e assim centralizamos o pivô, posso sair da edição, e vejo que agora o objeto vai rotacionar em torno dele mesmo, tá? Como se tivesse um centro de massa. Muito bem, essa esfera aqui pode ir embora, temos essa nova esfera que foi criada, vou colocar aqui acima do nosso grid, perfeito, e agora vamos aplicar a textura já diretamente a essa esfera. Então vamos ir lá na nossa pastinha, pastinha das texturas, temos aqui as texturas de Photoshop, e vamos arrastar a textura que nós criamos na aula anterior. Vou deixar a pastinha menor aqui para visualizar, então a textura está logo aqui, vamos arrastar essa textura diretamente para cima dessa bola de bilhar, e vejam que a textura ela foi criada aqui perfeitamente. Só que a distribuição dessa textura, ela não está boa, então tenho que melhorar essa distribuição. Para a gente poder mapear essa textura, ou distribuir essa textura de forma melhor sobre essa superfície, eu vou aplicar um modificador chamado UVW Map. Então vamos aqui no painel Modify, Modify List, selecionamos o modificador e o UVW Map. E o UVW Map por padrão, ele já vem como planar, que seria esse plano que acontece aqui, e esse plano ele projeta a textura, nesse caso na direção do plano, ele está projetando aqui de cima para baixo, ou de baixo para cima, Então nesse plano aqui, o modo planar, eu vou mudar a direção, vou colocar aqui como Y, e ele agora vai projetar nessa direção, observe que o número de um lado, ele aparece certinho, e do outro ele aparece ao contrário, tá bom? São observações bem simples, mas isso aqui tem muita gente que deixa passar despercebido. Então vamos maximizar agora a nossa viewport, vamos aumentar aqui o tamanho do nosso mapeamento através do gizmo, eu vou aumentar aqui bem o tamanho do gizmo, e vou posicionar uma das texturas sobre essa esfera. Observe que eu estou fazendo aqui, por exemplo, o número 6, vou posicionar aqui bem à frente. Isso aqui já é um mapeamento, só que tem um problema, observe que dos dois lados aqui o mapeamento acontece, porém o número 6, ele aparece invertido do outro lado. Então eu vou só centralizar aqui perfeito, para a gente poder visualizar melhor, vamos lá na vista front, botão F3, vou posicionar certinho aqui o número 6, vamos aumentar um pouquinho o tamanho desse número, tá muito pequeno, agora acredito que esteja melhor, então tá aqui o número 6. Esse serrilhado que acontece aqui na viewport é natural, se você quiser visualizar melhor essa textura, você pode vir aqui nos parâmetros, vamos vir aqui na edição da nossa viewport, vamos aqui em views, primeiro então, viewport configuration, e vamos aumentar aqui a resolução, veja o que nós temos a resolução das texturas, por enquanto ela está em 1024, vou colocar em 2048, clicamos em OK e aplicar, e vejam que a textura já está bem melhor, isso aqui quanto maior a resolução, melhor será a visualização da sua textura na viewport, muito embora não haja necessidade de ter uma textura de ótima resolução neste momento, então tá ok, vamos deixar aqui só centralizado mesmo, eu tenho que ter certeza que esse número está centralizado, eu vou tentar centralizar aqui o máximo possível, eu acho que aqui tá bom, botão P de perspectiva, e temos a nossa primeira bola criada, agora eu vou adicionar um modificador chamado edit poly, ou seja, vamos editar o nosso objeto, através do modificador, botão F4, vou selecionar esse lado aqui por completo, através de um ground, então vamos selecionar toda essa metade, veja que selecionamos a metade do nosso modelo, e eu posso fazer de duas formas, eu posso mapear esse modelo, ou simplesmente eu posso copiar esse lado aqui, veja que pressionando o botão Shift, e copiando em 90 graus, temos que ativar aqui o nosso SnapTool, agora sim, botão Shift, 90 graus, rotacionamos, damos aqui um OK, e finalmente atachamos os dois modelos, depois de atachar, observe que aqui o pontinho de Vertex, ele não está soldado, nós temos aqui o ponto solto, então nós temos que selecionar todos os pontos, que estão próximos, e soldamos através do botão Welds, e agora vamos testar aqui mais uma vez, e temos aqui perfeito aqui o nosso objeto, agora nós temos que fazer um total de 15 números, então significa que eu vou utilizar esse mesmo objeto, 15 ou 16 vezes, então vamos começar aqui duplicando, ou copiando esse objeto, através da movimentação com Shift, pressionado, eu movimentei com Shift, e vou criar aqui uma cópia, depois de criada essa cópia, vamos entrar dentro do mapeamento do nosso objeto, então vou vir aqui dentro do mapeamento dele, vamos vir aqui em Unwarp UVW, depois de entrar no mapeamento, vou clicar no botão Open UV Editor, e finalmente vamos só arrastar aqui, o nosso mapeamento UV para outro local, então vamos visualizar aqui o mapa, para a gente poder ter certeza, e agora eu vou arrastar aqui, por exemplo, para o número 7, e só assim nós já trocamos para a segunda textura, sucessivamente aqui, depois eu vou arrastar para os outros números, e escolher as cores, então por questões aqui de organização, vamos começar mais uma vez pelo número 1, vamos selecionar aqui o mapeamento, vou colocar aqui no número 1, então posicionei aqui bem no meio do 1, vou até aumentar um pouquinho aqui esse mapeamento, perfeito, converto como Edit Table Poly, ou simplesmente aqui, vou já criar uma cópia, vou aproveitar aqui que o mapeamento já está pronto, entramos no mapeamento novamente, e agora arrastamos o mapeamento aqui para o lado, então vamos visualizar mais uma vez, selecionamos toda a área aqui das UVs, e arrastamos aqui para cima do 2, e assim sucessivamente eu vou criar aqui todos os mapeamentos de todas as bolas, então mais uma vez, saímos aqui da edição do nosso mapa, criamos uma nova cópia, já vou criar aqui uma quantidade X de cópias, e vamos voltar aqui no número 2 agora, vou fazer o mesmo procedimento, vamos entrar aqui dentro do editor, movimentamos para o lado, aqui no caso não precisa nem visualizar, para ficar mais fácil, digamos assim, aqui aparentemente está bom, vamos para o próximo agora, então abrimos o mapeamento mais uma vez, selecionamos os pontinhos, e arrastamos para o lado até ele assumir a próxima cor, no caso aqui, o número 4, ele vai assumir aqui o número, aqui eu vou fazer alguns pequenos ajustes, perfeito? Vamos agora para o número 5, o número 5, como vocês devem se recordar, fica abaixo na nossa matriz, eu mostrei para vocês como fazer a matriz no Photoshop, então o que eu vou fazer aqui é mover para baixo primeiro, e ele vai assumir o número 6, depois eu vou mover para o lado aqui da matriz, para ele assumir o número 5, muito interessante, né? Agora vamos para o número 6, vamos cancelar aqui, não vou voltar no meu Edit Poly, vamos para o número 6 agora, o 6 já está até criado lá no final, então aqui seria o número 7, né? Então vamos passar primeiro para o 6, depois arrastamos para a direita, para assumir o número 7, temos aqui a próxima bola da nossa sinuca, tá? Daniel, tem que ficar exatamente centralizado? Nesse momento, sinceramente, não precisa, tá? Se você for uma pessoa muito perfeccionista, você pode até centralizar bem, mas nesse caso aqui não há tanta necessidade. Agora vamos para a bola 8, então vou deixar aqui do lado que é a bola 8, vejam como que o mapeamento é muito interessante, né? Quando você entende o mapeamento, parece que abre a nossa mente, a gente começa a entender melhor como funciona esse processo, e finalmente eu vou copiar essas 4 bolas aqui, bola 4, 5, 6 e 7, no caso aqui a 4 não entra, na verdade são 6, 7, 8 e a 5, vou pegar a 6 aqui agora, vou juntar também, perfeito? E eu vou começar aqui então pela 5, na 5 nós vamos assumir o próximo número depois de 8, que é 9, né? Então vamos aqui em 5, vamos posicionar abaixo, e ela vai assumir o número 9. Como vocês podem ver, aquela faixa que nós criamos lá no Photoshop, agora ela mostra aqui por que ela existia lá, né? Aqui eu vou só corrigir o alinhamento, eu acho que o 9 está um pouquinho fora, então vamos movimentar aqui um pouquinho, aqui já ficou melhor, vamos ver aqui de frente, agora sim. Vamos para a próxima bola, o número 10. Eu estou deixando vocês acompanharem bem aqui, porque isso ajuda bastante, até para vocês gravarem, tá? Mas você pode pular essa parte do vídeo, caso você ache aí que está repetitivo, tá bom? Vamos lá, número 10, bolinha número 10 aqui, parecendo um sorteio de bingo, né? Perfeito, vamos para o número 11 agora, então descemos aqui o mapeamento para o número 11, perfeito, ops, não podemos clicar aqui no Edit Policy, ele cancela, né? Agora a bola número 12, número 12 aqui, perfeito, volta número 13, 14 e 15, então mais uma vez, copiamos essas quatro bolinhas aqui, vamos copiar aqui para o lado, começamos aqui com a bola número 13, então abrimos o mapeamento dela, selecionamos todo o mapeamento, e movimentamos para baixo, ela vai assumir o número 13, excelente, agora a bola de número 14, selecionamos aqui, arrastamos para baixo o número 14, está bom, bola de número 15, selecionamos e movimentamos para baixo, e agora a última bola é uma bola branca, então eu posso inclusive utilizar aqui o mesmo mapeamento, se vocês quiserem continuar utilizando a mesma textura, é só você posicionar aqui o mapeamento em um local branco, no nosso caso, nós temos essa área aqui em branco, tá bom? Já que nós vamos utilizar o mesmo material para todas, muito bem, uma vez feito isso, podemos aqui converter todas essas bolas em Editable Poly, vamos converter aqui geral, selecionamos essa última bola, ela é um pouquinho maior, então vamos aumentar aqui através do escalonamento, deixamos ela um pouquinho maior, alguns milímetros, perfeito? E temos todas as bolas já finalizadas aqui, toda a modelagem das bolas e o mapeamento, falta ainda configurar o material. Continuando aqui a falar, vamos pegar aqui a imagem de referência, e eu quero criar uma imagem bem parecida com essa, então vamos criar aqui a base, através de um plane, criamos aqui o nosso plane, vamos arrastar a textura para dentro desse plane, eu tenho que voltar lá no Photoshop mais uma vez, vamos salvar a textura aqui do tecido, vamos salvar aqui a textura do tecido, vamos colocar aqui como tecido, perfeito, salvamos como JPEG mesmo, e agora arrastamos essa textura para cima do nosso modelo, vou arrastar para cima aqui do 3ds Max, e vou soltar ela em cima do plane. Quando eu adicionei a textura, agora eu tenho que fazer o efeito de continuidade dela, então vamos vir aqui no nosso modificador, e o VW Map mais uma vez, e eu posso reduzir aqui através do gizmo, além de reduzir através do gizmo, nós também podemos utilizar o próprio material, então vou pegar aqui o editor de materiais, isso são duas formas de fazer esse mapeamento, vou capturar esse material aqui através da ferramenta conta gotas, e agora aqui no nosso bitmap, que é a imagem que nós temos, eu vou fazer o efeito tiling aqui, o efeito de continuação, eu vou fazer um tiling aqui de 10 e 10, e vejam que ele vai replicar a textura, na perspectiva aqui, vai mostrar um pouquinho esse efeito de repetição, como eu expliquei na aula anterior, esse efeito de padrão, ele não é muito, digamos que tem muita qualidade, mas você pode procurar em outros sites, um que ofereça uma maior qualidade, nós pegamos um gratuito, então nem tem como reclamar, então vamos lá, continuando aqui, vou fazer um tiling menor, vamos colocar aqui 7 e 7, acho que aqui está bom, e finalmente vamos fazer agora o taco, o taco é um objeto simples, se vocês observarem aqui na imagem, seria somente um cilindro, eu vou criar aqui esse cilindro, vamos fazer esse cilindro simples, vamos tirar os segmentos dele, vou deixar ele azul aqui, na cor base, agora vamos aplicar aqui, vamos converter como de table poly, para poder começar, reduzimos o topo dele, vou deixar aqui um pouquinho menor, e agora eu vou fazer aquela pontinha de borracha, no caso aqui nem aparece nessa imagem, mas eu vou fazer aqui só por questões de informação, então vamos fazer aqui um extrude, depois mais um extrude, vamos fazer agora um inset, perfeito, pegamos toda essa ponta, fazemos um extrude como local normal, que vamos reduzir esse extrude, perfeito, aqui nessa ponta também, só para dar um efeito mais, digamos que vinco, vou fazer um extrude negativo aqui, jogar para dentro, ok, e agora é só chanfrar essas quinas, vou começar com essa quina aqui de cima, reduzindo um pouquinho o tamanho dela, e chanfrando, vamos fazer aqui um chanfer, com mais ou menos aí uns, três segmentos, acho que três está bom, fazemos um chanfer nessa quina, vou reduzir um pouquinho aqui, o tamanho do chanfer, três segmentos, ok, aqui abaixo fazemos um connect, então vamos reforçar essa quina aqui, aplicamos aqui um connect, beleza, e agora é só aplicar o material, aqui no final desse taco, é o mesmo procedimento, é só aplicar um chanfer, que ele vai arredondar aqui, o finalzinho da peça, então aqui já faz o taco para a gente, então como eu havia falado, vamos começar aqui, aplicando a textura da madeira a esse taco, então vamos lá na nossa pastinha, arrastamos a madeira taco para cima, dessa imagem, vamos ver aqui de perto, que a madeira por si só, ela já dá essa impressão de lâmina, de madeira, não sei se vocês conseguem ver direitinho, de toda forma, eu vou entrar no mapeamento desse objeto, vamos aqui em Unwarp UVW, Open UV Editor, vamos visualizar aqui a madeira, e vejam que a madeira aqui, ela está na direção oposta, ela está meio que apontando, na direção oposta, a direção da madeira, então o que eu vou fazer aqui nesse caso, é só rotacionar, vamos rotacionar aqui 90 graus, mais ou menos isso aqui, e vamos posicionar dentro da área de mapeamento, vejam aí que agora, a madeira está na direção do mapeamento, vou fechar esse cantinho aqui, perfeito, do outro lado também, mesmo procedimento, aqui seria a base da madeira, e agora vamos visualizar aqui, como que está o mapeamento, já ficou melhor, como vocês podem ver aqui de perto, já dá um efeito mais interessante, aquele efeito lá da fotografia, essa parte mais escura, brilhante, vocês podem fazer através do próprio Photoshop, isso significa que, vocês devem arrastar essa imagem da madeira, para dentro do Photoshop, arrastar aqui para um novo documento, e aqui nesse novo documento, eu vou criar aqui um retângulo, começando com esse retângulo aqui, pode ser assim mesmo, nesse retângulo, vamos editar essa pontinha aqui, clicando com o CTRL, vou tirar essa ponta, vamos ver aqui como que dá para ficar, inclusive eu nem vou tirar ela não, vou só editar aqui a altura dela, vou deixar aqui um pouquinho mais baixo, e fazemos aqui uma espécie de uma curva, então fizemos aqui a curva, preenchemos esse shape aqui, com preenchimento escuro mesmo, pode ser preto, tiramos a borda, como nós vimos na aula anterior, e agora eu vou duplicar esse shape, então CTRL J, lembrando aqui que a duplicação, sempre através do CTRL J, ou através do Layer aqui também, CTRL J já duplica, antes de duplicar aqui, eu tenho que selecionar também todo o nosso objeto, vou fazer aqui, vou excluir, selecionei todo o objeto, agora sim, CTRL J, CTRL T, e agora vamos dar um flip na vertical, só para posicionar aqui abaixo, veja que já fez aqui a segunda parte, CTRL T mais uma vez, reduzimos o escalonamento, CTRL J para duplicar, e agora posicionamos aqui, um pouco abaixo, vamos deixar mais ou menos nessa posição, que eu acho que está legal, vamos salvar essa imagem aqui, só para ver como vai ficar lá no nosso modelo, vamos salvar como JPEG, vai substituir a madeira, ok, e agora vamos lá no 3DS Max, então aqui vocês já vão ver que vai aparecer, essa linha escura, o que falta aqui na verdade, é só aumentar um pouquinho o tamanho dela, vamos lá no Photoshop mais uma vez, vamos aumentar aqui o tamanho dela um pouquinho mais, vou fazer aqui uma terceira etapa também, então duplicamos, CTRL T, posicionamos, e aumentamos o tamanho aqui, desses layers, vou preencher aqui também, com a cor escura, fazemos aqui o preenchimento, salvamos a nossa madeira, vamos salvar aqui substituindo a imagem anterior, vamos lá no Max, e vamos visualizar aqui em tempo real, que ele vai assumindo aquele mesmo, a mesma textura, aqui na ponta dessa madeira, é o mesmo procedimento, vou entrar aqui dentro do mapeamento dessa ponta, inclusive eu já vou selecionar ela aqui também, para facilitar um pouco a nossa vida, vamos entrar aqui no mapeamento, e agora eu vou posicionar, essa parte aqui da ponta, sobre a área escura, então vamos fazer aqui um break, para poder quebrar essa ponta, depois fazemos aqui um planar mapping, no eixo Z, ele vai planificar essa ponta, reduzimos a área de mapeamento, e posicionamos sobre a área escura, para que ela assuma ali a cor da borracha, então, feito isso, a ponta aqui do nosso taco já está ok, já posso converter com o meditable poly, rotacionamos aqui, 90 graus inicialmente, e vamos ter que rotacionar um pouquinho mais, porque o taco é cônico, mas aqui já dá para a gente ter uma noção, vamos posicionar o taco aqui, e aí Legenda Adriana Zanotto